A novena Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é milagrosa e muito antiga. É conhecida no mundo inteiro graças ao trabalho dos missionários redentoristas. Para que esta novena nos ofereça os favores celestiais do Divino Pai Eterno, contamos com a poderosa intercessão de Maria, a Mãe do Perpétuo Socorro. Para que possamos alcançar as graças que necessitamos, é preciso um coração cheio de fé, esperança e amor a Deus Pai. Vamos iniciar este nono dia de nossa novena refletindo sobre a esperança. Meu irmão, minha irmã, este é o último dia deste ciclo novenário, quando nós estamos rezando ao Senhor aos céus, pedindo as bênçãos do Pai Eterno sobre nós com a intercessão poderosa da Mãe do Perpétuo Socorro. E é nessa unidade de irmãos que eu quero saudar você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda neste nono dia de nossa novena. Estamos rezando sobre as dores de Nossa Senhora, as dores que Maria Santíssima viveu ao longo de sua vida, de toda a sua caminhada enquanto esteve neste mundo. E nós queremos lembrar que em tudo Maria sempre foi uma mulher de esperança. Uma esperança alimentada no seu coração que para nós é exemplo, porque cremos, esperamos. Maria creu no Senhor e por isso esperou também no Senhor. E nunca foi decepcionada, assim como também nós nunca seremos decepcionados em nossas vidas. Rezemos juntos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. Amém. Ela viveu de esperança. Assim como nós também devemos viver de esperança. Nada é impossível para quem acredita. Se nós temos esperança, nada é impossível em nossa vida. Mas não é qualquer esperança. Eu espero no Senhor. A nossa esperança está fundamentada no Senhor. Fundamentada em nossa fé. Nós cremos e esperamos nas promessas divinas, assim como Maria creu e esperou nas promessas divinas. Mesmo na diversidade, na dor, na angústia, no sofrimento, nas tribulações, nós devemos esperar. Ela teve esperança, e hoje nós agradecemos porque a sua esperança proporcionou à sua vida a perseverança necessária para que ela continuasse sendo um exemplo e um testemunho para todos nós cristãos. Não existe um bom cristão que não admire a vida de Nossa Senhora, que não tenha respeito por ela, que não tenha gratidão por aquilo que ela significou na história da salvação. É impossível amar Jesus sem amar Maria, e é impossível amar Maria sem amar infinitamente seu Filho amado, Jesus Cristo. Por isso, como mãe da esperança, nós rogamos a ela que olhe por nós, filhos amados do Pai Eterno. Coloque a mão no seu coração e confie-se na esperança, a bondade de Maria e a sua poderosa intercessão diante de suas necessidades e também súplicas e oblações. que tudo isso alcance os céus, porque você crê e espera no Senhor. Amém. Oremos, Mãe de amor, Mãe de bondade, Mãe da esperança, prostrados aos vossos pés, vos entregamos em preces todas as súplicas deste servo, desta serva que está conosco nesta santa e poderosa novena, neste último dia. Acolhei nossos pedidos, elevai nosso coração a Jesus, vosso Filho e Redentor nosso, que por esta santa devoção, compreendamos o caminho da luz e vivamos de forma confiante o caminho da salvação. Nós nos confiamos a vós, ó Mãe, do perpétuo socorro. Amém. Amém. Ó Mãe do perpétuo socorro, aqui estamos diante de vosso quadro nesta santa novena, neste dia em que meditamos sobre a nossa esperança. Vos suplicamos com toda a força de nosso coração. Vim de amparar cada um destes filhos amados vossos e do Divino Pai Eterno. Acolhei-nos em vosso colo maternal, principalmente nos momentos de insegurança, desamparo e sofrimento nesta vida. Desejamos ardentemente, ó Mãe Celestial, viver sempre sob o vosso olhar protetor, para que não caiamos na tentação do pecado e possamos, com o vosso sábio exemplo, aprender a aquietar nosso coração e serenizar nossa alma, agora e para sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, após cada invocação, você responda, rogai por nós. Santa Maria, Santa Mãe de Deus, Santa Virgem das Virgens, Mãe de Jesus Cristo, Mãe da Divina Graça, Mãe Puríssima, Mãe Castíssima, Mãe Imaculada, Mãe Intacta, Mãe Amável, Mãe Admirável, Mãe do Bom Conselho, Mãe do Criador, Mãe do Salvador, Mãe da Igreja, Virgem Prudentíssima, Virgem Venerável, Virgem Louvável, Virgem Poderosa, Virgem Clemente, Virgem Fiel, Espelho de Justiça, Sede de Sabedoria, Causa da Nossa Alegria, Vaso Espiritual, Vaso Honorífico, Vaso Insigne de Devoção, Rosa Mística, Torre de Davi, Torre de Marfim, Casa de Ouro, Arca da Aliança, Porta do Céu, Estrela da Manhã, Saúde dos Enfermos, Refúgio dos Pecadores, Consoladora dos Aflitos, Auxílio dos Cristãos, Rainha dos Anjos, Rainha dos Patriarcas, Rainha dos Profetas, Rainha dos Apóstolos, Rainha dos Mártires, Rainha dos Confessores, Rainha das Virgens, Rainha de todos os Santos, Rainha concebida sem pecado original, Rainha elevada ao Céu em corpo e alma, Rainha do Sacratíssimo Rosário, Rainha da Paz, Rainha dos Filhos Amados, do Divino Pai Eterno, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Damos graças a Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, sempre que rezamos por vocês. De fato, ouvimos falar da fé que vocês têm em Jesus Cristo e do amor de vocês por todos os cristãos por causa da esperança daquilo que para vocês está reservado no céu. Tal esperança já lhes foi anunciada pela palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Meu irmão, minha irmã, ao longo deste ciclo novenário, nós temos refletido as dores de Nossa Senhora. Maria, nossa mãe, que neste mundo procurou viver os mistérios do amor e do sofrimento de seu Filho amado, Jesus Cristo. Ela que padeceu muitas angústias no seu coração desde os inícios, desde os inícios, quando Jesus fora perseguido e eles tiveram que fugir para que ele não fosse morto, até o momento em que ele fora sepultado. Na solidão da sepultura, ele fora depositado. Maria acompanhou todos esses passos de Jesus, de seu Filho amado, sofredora, adolorada, e nós refletimos com ela também todas as nossas dores, angústias e sofrimentos, pedindo a Deus a graça da perseverança. A graça da perseverança na fé, perseverança no amor, na comunhão com Jesus, que não sofreu por acaso, mas sofreu por nós. Esse Jesus que nos ensina que se nós quisermos segui-lo de fato, nós devemos deixar tudo neste mundo, colocar tudo em segundo plano nesta vida, tomar a nossa cruz, a cruz das nossas angústias, sofrimentos, decepções, dos trabalhos que nós temos, e segui-lo, renunciando-se a si mesmos. Nós devemos renunciar a nós mesmos se queremos servir o Filho de Maria Santíssima, nosso Senhor Jesus Cristo. Maria, quando viu o seu Filho sofrendo por muitos momentos, ela sempre se colocava entregue na misericórdia, na graça do Divino Pai Eterno. Seu coração, muitas vezes silencioso, acompanhava os fatos que ela não compreendia com a mente e depositava tudo isso na graça de Deus. tudo se avivou na sua vida, tudo tomou sentido no seu coração quando ela também pôde acompanhar a alegria de ver seu Filho ressuscitado. As promessas foram cumpridas. A última palavra não foi a morte nem a dor, mas foi a vida e a ressurreição, a alegria. Por isso, nós também com Maria vivemos numa esperança muito grande em nosso coração. Hoje a palavra de Deus vai nos dizer claramente que na oração nós estamos em unidade com Jesus. E se nós temos fé e essa fé é perseverante, nós alimentamos a nossa esperança, porque somos cristãos. E a esperança é que fortalece a nossa vida pela fé. Nós cremos e por isso esperamos no Senhor. Meu irmão e minha irmã, a esperança de Maria sempre estava viva no seu coração e sempre deve estar viva no coração de cada crente, de cada um que professa a sua fé. Você que crê no Senhor, coloque-se na presença dEle também pedindo que no meio das dores, sofrimentos, perseguições, dificuldades, padecimentos, tanto na sua vida como na vida das pessoas que você ama, que você encontre um sentido, que você encontre na sua fé o motivo da sua esperança em dias melhores. Todos aqueles que no Cristo morreram, também com Ele ressuscitarão. Todos nós que sepultamos nossas dores e sofrimentos com Jesus Cristo, também um dia com Ele receberemos a glória eterna dos que são justos, dos que buscam a Deus, dos que vivem de esperança, dos que creem no Senhor. Confie em Deus e nunca se desespere mesmo que a vida lhe diga o contrário, mesmo que as situações da vida lhe apresentem as adversidades do que você pensa ou sente. Confie no Senhor. Confie na palavra da verdade, o Evangelho anunciado por Jesus Cristo e que chegou até seu coração, que está em sua vida. Essa palavra foi colocada em sua vida para transformá-la, para fazer-a melhor, para fazer você ser uma pessoa diferente. Que a sua esperança seja sempre viva no Senhor, a fim de que, com Ele morrendo para o pecado, você viva com Ele para a vida eterna. Que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Maria Santíssima, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Que bom você estar rezando conosco, neste dia de hoje, nesta Santa Novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Façamos juntos a nossa oração. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Quem nos comunica o seu testemunho de graça alcançada por um e-mail é a nossa irmã, Márcia Aguiar Santoro, da cidade de Rio de Janeiro, capital, e ela nos conta o seguinte. Meu filho Caçula estava desempregado há mais de três anos e já fomos várias vezes no santuário pedir a graça de um emprego. A preocupação aumentou depois que ele teve um filho, pois precisaria de uma renda para criá-lo. Apeguei-me ao Divino Pai Eterno e sempre pedia pela intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para que ele conseguisse um trabalho. Hoje, eu venho agradecer porque meu filho conseguiu um emprego e todos nós estamos muito felizes. Demorou, mas tudo tem o seu tempo. Obrigada por essa grande graça e por tantas outras recebidas. Amém. A você, minha irmã Márcia, louve sempre, agradeça sempre pela proteção, pela bênção e também pelo cuidado que Nossa Senhora desempenhou na sua vida, especialmente de seu filho, que tanto necessitava de um emprego. Deus, continue te abençoando sempre. Querido irmão, querida irmã, quero convidar a você a fazer parte desta família de amor e de evangelização AFIP, no qual você pode entrar em contato conosco através do nosso telefone 62-3506-9800 ou também pelo nosso portal paieterno.com Façamos juntos a nossa consagração. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, ó Mãe do Perpétuo Socorro, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, ó Mãe do Perpétuo Socorro, diante de vosso bondoso olhar me coloco humildemente, recorrendo como filho a vossa maternal bondade. Vós sois meu refúgio, esperança e proteção. Atendei, ó Rainha, ao desejo que tenho de possuir o amor eterno, a graça de Deus Pai, a salvação para a minha alma e para a vida daqueles por quem suplico. Dai-me sempre a graça de seguir Jesus na família dos filhos do Divino Pai Eterno, nas virtudes e na santidade de vida. Recebei, ó Rainha Santíssima, minhas preces e necessidades, elevando o meu coração ao vosso Filho, meu Senhor e Redentor. Consagro a vós meus olhos para que sejam a lâmpada de minha alma, meus ouvidos, para que estejam sempre atentos aos apelos do Evangelho. Minha boca, para que sempre proclame que sois a luz do meu viver. consagro a vós, ó Mãe incomparável, minha alegria e minha dor, minha mente e meu coração, minha vida e minha morte, no desejo da eternidade sem fim. Consagro todo o meu ser, a vós, ó Mãe do perpétuo socorro, carregando a minha cruz e renunciando a todo o mal. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos agora pedir a bênção para a nossa água, a bênção para a saúde, confiando nossa vida ao coração do Senhor, nosso Deus. Vamos juntos rezar pela água que você tem aí, pela água que nós apresentamos ao Senhor em comunhão de filhos amados do céu. Rezemos. Senhor Divino Pai Eterno, fonte de vida e santidade, nós vos pedimos em nome de Jesus, na luz e na força do Espírito Santo, pela intercessão de vossa filha amada e Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Maria Santíssima, sob o título do perpétuo socorro. Abençoai e santificai a água que este meu irmão, esta minha irmã agora vos apresenta, para que todos os que dela receberem, Senhor, obtenham as graças de que necessitam, a saúde do corpo, a saúde da alma, o equilíbrio interior e possam renascer das fontes do santo batismo. Nós nos confiamos a vós e pedimos que esta água possa curar e libertar e santificar todos os corações que dela receberem com fé. que assim seja. Amém. Vamos também pedir a bênção da saúde para nós e para as pessoas, porque em nós desejamos que tenham sempre os cuidados da graça de Deus. Rezemos e nos lembremos das pessoas que pedem e que necessitam de saúde e pedindo também por nós. Enquanto você reza, eu reforço a sua prece. Senhor Jesus Cristo, uni a vossa paixão, morte e ressurreição, o sofrimento e as dores de todos os que padecem, dos que vivem na solidão e de todos os que estão doentes. Que eles compreendam, Senhor, não estão sozinhos nem são inúteis, mas que é para a salvação do mundo que estão sendo crucificados convosco. Dá-lhes coragem e força e a nós, caridade fraterna, para os apoiar nestes momentos difíceis. Ó Divino Pai Eterno, por intercessão de Nossa Senhora do perpétuo socorro de Santo Afonso e de todos os santos do céu. Fazei descer a vossa bênção sobre os vossos filhos que devotamente participam desta novena, sobre os doentes e sobre todos os que estão sofrendo. Deus Pai, vos dê sua bênção. Amém. Deus Filho, vos conceda saúde. Amém. Deus Espírito Santo, vos ilumine. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos beber a nossa água abençoada pelo Senhor. Faça a sua oração. Amém. louvado seja o nosso Deus para sempre. Meu irmão, minha irmã, para que mais pessoas sejam levadas ao coração amoroso do nosso Deus e Pai Eterno, inclusive por esta santa devoção, para que muitas vidas continuem sendo impactadas pela mensagem do Evangelho e adquiram um novo significado num encontro muito pessoal com o Senhor. Quero pedir a você que ainda não faz parte da família evangelizadora deste santuário que se cadastre. Ligue para nós no telefone que está aí na sua tela 0 operadora 62 3506-9800 ou mesmo cadastre-se em nosso site www.paieterno.com.br Obrigado a você que já faz parte desta família de amor e evangelização. Muito obrigado. O Senhor esteja com você. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, a Mãe do Perpétuo Socorro, desça sobre você e todos os seus a bênção de Deus misericordioso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com as bênçãos do céu até amanhã na novena do Perpétuo Socorro. Muito obrigado. Por nós, Lugai, ao bom Jesus, que nos salvou por sua cruz. Por nós, Lelai, Oh, Mãe querida, nos abençoai por toda a vida, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O Pai está de casa nova na internet. O portal PaiEterno.com ganhou novo layout. Mais fácil de navegar, moderno e repleto de novidades. Aqui você encontra notícias da igreja no Brasil e no mundo, evangelho e santo do dia, apoio espiritual e as velas da fé. A página do Padre Robson, suas reflexões, homilias e mídias sociais. E tem ainda tudo sobre a Associação Filhos do Pai Eterno. Clicando aqui, você se associa de maneira simples e rápida e passa a fazer parte desta família de amor ao Pai Eterno. www.paieterno.com A Casa do Pai na internet A Casa do Pai na internet E tudo que pedirem com fé na oração, Vós o recebereis. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creia no Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, e em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Deus, e o Espírito Santo, a Santa Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Acompanhe a programação do Cine Teatro Afip, onde a fé, a arte e a cultura entram em cena. Aproveite esse novo espaço em Trindade, com uma série de exibições de filmes, festivais, apresentações artísticas e religiosas, entrada gratuita. Acesse cineteatro.paieterno.com.br e confira a agenda e horários de funcionamento. Conheça o Cine Teatro Afip, o palco de Trindade. Fazer parte da Afip é como ser a ponte que liga a palavra do Pai Eterno a quem mais precisa. É levar esta mensagem de amor aos lugares mais distantes. E a sua contribuição faz uma grande diferença. Porque quando você se associa à Afip, todas as nossas obras sociais e de evangelização se tornam possíveis. Faça parte da Afip. Associe-se.